Fala aí pessoal, bom? Que é o Felipe Woods, vou ensinar a vocês um jeito honesto de ganhar dinheiro no GTA Dinheiro e RP, lógico, porque é só dinheiro e ninguém quer, né? Tem que ganhar dinheiro e RP junto, né não? É uma missãozinha que o próprio GTA tem aqui, velho Serviços, hospedaram serviços, criar Criados pela Rockstar, né? Missões, o nome dela é Hora do Checkout Ela tá aqui, Hora do Checkout Dá pra fazer sozinha ou de duas pessoas Se tiver um tanque de guerra dá pra fazer Se não tiver eu vou ensinar um lugarzinho aqui pra esconder E ficar matando polícia O segredo é ficar matando polícia durante 10 a 13 minutos 13 minutos mesmo, pra dar azar mesmo Porque o número 13, você quer ficar 14, 15, pode ficar também Que você garante mais seus 9.200 RP e seus 20 mil de dinheiro Em 10 minutos, você garante 8.000 RP, mais ou menos Garante 19.000 de grana em 10 minutos Lembrando que tem que colocar a missão num difícil, senão não funciona Essa tem outras missões que ela também tem o mesmo propósito Ficar matando polícia e colocar no difícil Essa missão aqui, pessoal, só consiste em matar a testemunha Depois que você matar a testemunha Que o objetivo acabar, você é só ficar matando polícia Tem que fotografar o testemunha também Esqueci desse detalhe Fotografa e depois só ficar matando polícia Aqui ó Vou marcar no mapa o ponto Onde que vocês tem que ficar escondido Aqui ó, nesse ponto do mapa Ó, bem aqui ó É só você ligar no tanque, pegar o tanque e ficar matando polícia Mas como eu tô ensinando pra pessoa que talvez não tenha Porque o tanque só leva uns 70 e 1.500.000 pra comprar um tanque Você vem aqui ó, eu cheguei no lugar do mapa Encosta o carro aqui na parede, deixa ele bem encostado Desce do carro Vou tirar da primeira pessoa pra mostrar pra vocês Desce do carro e sobe em cima dele Sobe nessa muretinha aqui E ao lado esquerdo dessa linha Você sobe de novo, aperta quadrado de novo Que você vai entrar dentro da parede Aí é só ficar aqui dentro, matar polícia aqui Durante 3 minutos, 10 minutos Matam aqui, matam ali Que vai chamar a polícia Aí já chamou a polícia Aí é só ficar aqui matando polícia Pra sair é só vir aqui no mesmo lugar Do lado dessa linha e apertar quadrado Que esse cara lá embaixo Bom pessoal, eu preferi pegar o tanque Porque fica melhor pra matar mais polícia E eu não gasto bala Dá mais lucro também no final pra mim Aí quando terminar os 3 minutos Dos 10 minutos, você liga no Lester Você vem aqui no celular Contatos Liga no Lester Se caso o Lester não atender É porque você tem que fazer mais missões dele Porque você tem que Fazer as missões dos level mais baixos Aí você vem lá em remover nível de procurado Depois que você remover o nível de procurado Você só ir lá entregar o A foto pro madrazo Mas pra ligar Pra você remover o nível de procurado É melhor você eliminar as polícia Que tá tudo em volta Porque senão a polícia vai voltar pra você Elimina todos que tão em volta Dá uma Mas se você tiver dentro do prédio lá Sem tanque de guerra Não precisa se eliminar não É só ficar lá e ligar pra polícia mesmo Ligar pro Lester aliás Aí agora eliminei todas as minhas voltas É só ligar no Lester Liguei e já saiu Agora eu saio correndo do tanque Liguei o mecânico Pra trazer meu carro Já tô aqui do lado mesmo Do madrazo Bora o mecânico Cadê meu carro? Ixi, uma rua de trás É só entregar lá E ficar feliz Vou mostrar pra vocês Quanto que vai dar de grana agora De RP também Acho que não vai dar os 9 mil Só fiquei 10 minutos Vai dar 8 mil eu acho De RP Ali de grana deu 20 mil Aí deu 7 mil Porque eu fiquei 10 minutos Se você ficar 13 a 15 minutos Dá 9 mil e 200 RP Galera Se você gostou Se inscreve no canal aí Pra ajudar a nós Demorou? Valeu Valeu